E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física, hoje o assunto será velocidade de escape. Não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e aciona as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Uma boa aula! A velocidade de escape é a menor velocidade a qual lançamos um corpo da Terra para que ele se livre da atração gravitacional terrestre. A condição para a velocidade mínima é que a velocidade do corpo no infinito seja zero. Então a velocidade de escape é, por exemplo, a velocidade do foguete, que é lançada ao espaço para ele não ter mais ação da gravitação terrestre. Logo, na superfície terrestre teremos que a energia cinética é igual a m vezes v² sobre 2 e a energia potencial é igual a menos g vezes massa da Terra vezes a massa do corpo sobre r. Só que nós vimos nas aulinhas anteriores. Corpo no infinito, a energia cinética será zero e a energia potencial será zero. Então, mv² sobre 2 menos g vezes m vezes n minúsculo sobre r é igual a zero. Isolando v, teremos v igual a raiz quadrada de 2 vezes v vezes g vezes m sobre r, onde g é igual a 6,67 vezes 10⁻¹⁰. N vezes m² sobre quilo. Aqui está a unidade. m é igual a massa da Terra, 6 vezes 10⁹⁴ quilo. E o raio da Terra é igual a 6,4 vezes 10⁶ metros. Pegamos todos estes dados aqui, substituímos dentro da raiz. Vou deixar como exercício para vocês. e nós vamos encontrar que a velocidade de escape é aproximadamente 11,3 vezes 10³ metros por segundo ou, transformando isso em quilômetros, a velocidade de escape é aproximadamente 11,3 quilômetros por segundo. Vamos agora fazer um exercício. Nem sempre é possível escapar da influência gravitacional de um planeta. No caso da Terra, a velocidade mínima de escape de um corpo m é de 11,2 quilômetros por segundo. Em relação a essa velocidade, é correto afirmar que Letra A, independe da massa do corpo, mas depende da massa da Terra. Letra B, independe da massa da Terra, mas depende da massa do corpo. Letra C, depende da massa da Terra e da massa do corpo. Letra D, independe da massa da Terra e da massa do corpo. E letra E, depende da massa do corpo e da massa do Sol. Então, nós vimos que a velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2gm sobre R. Então, nós vemos que a velocidade depende da massa da Terra, M maiúsculo, e de seu raio. E ela independe da massa M do objeto, não tem M minúsculo aqui dentro. Então, a alternativa correta é a letra A, que diz que ela independe da massa do corpo, da massa M minúsculo, mas depende da massa da Terra, que é o M maiúsculo. Está ok, pessoal? Até a próxima aula!